Hey, sejam muito bem-vindos ao Império Lão Atrai e hoje eu quero estar mostrando um truque aqui pra vocês, velho, que eu fazia há uns tempos atrás. Eu não sei se alguém já fez isso, mas eu acho bem interessante estar mostrando aqui essa ideia pra vocês. Agora eu vou pegar um item do meu inventário e vocês vão ver do que eu tô falando. Olha só esse item aqui que eu peguei, mano. Ele é do Egg Hunt de 2020, eu acho, e ele é muito legal de estar usando aqui. Se você não tem, não se preocupa que isso aqui pode estar funcionando em qualquer item que você colocar na sua cabeça, tá? Dependendo aí do que for. Eu vou estar fazendo com outros itens, mas eu acho esse aqui o melhor, mano, de estar fazendo isso. Então vamos começar. O que a gente vai estar fazendo? Deixa eu pegar a ferramenta, coloca um bloco aqui, ó. E agora a gente vai estar pegando doce, mano. Vamos pegar aqui doce e vamos estar pegando a bala azul. A gente vai estar comendo aqui pra ficar pequenininho. Agora a gente vem aqui e pega o assento, mano. Vamos estar colocando aqui. E vamos pegar agora o bloco de manteiga. Pode ser cola também, seja do jeito que você quiser. Vamos tirar esses blocos aqui de baixo, deixar invisíveis sem colisão. E agora a gente vai pegar a bala vermelha, mano. Vamos pegar aqui, colocar. E agora a gente vai estar configurando. Olha só. Vamos deixar todos esses três aqui no um e só aquele primeiro ali no dois, tá? Agora a gente come a bala e olha só que da hora, velho. Olha isso, que louco. Agora a gente tem um avião completo aqui. Olha só o que dá pra gente estar fazendo aqui também, ó. Vamos pegar a cadeira de piloto, colocar ali em cima. Agora a gente vai desconectar isso aqui e vamos pegar o jato. Olha só. Jato. Vamos sentar. Colocar bem aqui nessa posição. E colocar aqui mais pra dentro. Olha só. Vamos colocar mais pra dentro. Aí, certinho. É só deixar invisível aqui. Sem colisão também. Tira aqui colisão. Tira o bloco. E olha só, mano. Olha isso. Eita, calma aí que eu bati. Calma, calma. Aê. Olha só que da hora, velho. Agora dá pra gente falar pros outros que a gente construiu isso aqui bloco por bloco. Tem alguns amigos meus aqui no server que... Ai, caramba. Calma aí. Eu vou lá no time deles voando. E vou falar que... Que eu fiz bloco por bloco isso aqui. Será que eles acreditam? Porque não parece ser bloco por bloco, né, mano? Mas vai saber. Vai que os caras acreditam mesmo. Olha ali. Time amarelo. Vamos pousar ali. Vamos ver. Calma. Desliga. Aê. Cheguei. Vou falar aqui pra eles, ó. Olha meu avião realista. Vamos ver se eles acreditam. Opo. O que que eles estão fazendo ali, mano? Vamos digitar aqui. Fiz bloco por bloco. Vamos ver. Não falaram nada. Vamos esperar ali. Ele tá fazendo alguma coisa. Não consigo ler a placa, velho. Ah, mano. Ele tirou ali o bloco, ó. E ele fez um bonequinho meu, mano. Olha só que da hora. Eu achei muito bonitinho. Obrigado aí, Arthur. Olha só. Muito da hora, velho. Gostei. Perguntei de novo aqui pra ver o que ele acha, mano. Ele falou... Oh, que legal. Eu achei bem forçado. Não sei não, hein. Vamos voltar aqui pro nosso time pra gente tá testando outras coisas, tá? Mas isso aqui é muito da hora, velho. Olha isso. Muito louco, mano. Nossa, olha o gênio ali, ó. Ele descobriu, ó. Não parece bloco. É a skin dele. Peguei outro item aqui, que é o barquinho, mano, do Egg Hunt de 2020. Eu acho que é de 2020, mano. Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários, beleza? A gente vai tá fazendo o mesmo esquema. Vamos tá ficando pequena aqui com a bala. Vamos lá. Agora a gente vai pegar aqui manteiga. Vamos colocar o assento primeiro, né? Você sempre tem que colocar a manteiga sentado, tá? Porque você vai ficar menor ainda e vai dar pra entrar no negócio. Olha só. Agora a gente pega aqui a bala, tira aqui. Deixa invisível e sem colisão. Vamos configurar a bala aqui de novo. Colocar tudo aqui no 1. E só o primeiro no 2. Vamos colocar aqui tudo. Aí, agora é só comer. E olha só, mano. Ficou uma partezinha ali do meu corpo, né? Porque não deu pra cobrir tudo. Mas olha só que legal que a gente vai fazer agora. Olha só. A gente vai pegar aqui, colocar um assento de barco mesmo. Vou colocar aqui de barco. E agora a gente vai colocar um motor. Motor aqui atrás. E vamos desconectar isso aqui da manteiga. Senão vai estragar tudo. Vamos tirar aqui embaixo. E... Ah! Ah, vai ficar caído. Então eu tenho uma ideia. Vamos fazer uma plataforma aqui embaixo, ó. Do assento e do motor. Pra tá ficando fixo no chão. Então vamos fazer aqui rapidão. Vamos tirar o âncora aqui. Pera aí. Tira o âncora. Beleza. Deixa invisível. Saca só agora. Eu vou pegar a areia. Vamos colocar a ancorada aqui. Pintar de azul. E vamos esticar ela aqui pra cima. E vamos fazer um mar aqui gigante. Olha só. Vamos esticar pra cá. Pra cá. E pronto. Vamos tirar a colisão desse mar. E agora a gente vai deixar isso aqui invisível. Invisível. Vamos deixar aqui. Pronto. Olha só. Agora parece que o barquinho tá andando no mar, mano. Eu não sei, mas pode dar uma ideia aí pra alguém, tá? Se você quiser tá fazendo aí, fica à vontade. Olha só. É muito legalzinho mesmo, velho. Olha só esse outro item, mano. Um helicópterozinho. Eu acho que era do Plane Crazy, mano. Então vamos tá fazendo aqui tudo de novo. Olha só que legal que fica, velho. E o noobinho fica grandão aqui na frente. Olha só. Dá até pra gente construir isso aqui no build, hein, mano. O que vocês acham? Ficou muito da hora. Tem esse outro aqui que... Caraca, velho. Olha esse robôzão. Dá pra gente fazer no build também, mano. Então, pega aí algum item que você tem, que você acha interessante, tá fazendo com a cabeça. E mostra lá no Discord, beleza? Link na descrição. Ô, louco. Tem até ovo do tanque de guerra, mano. Esse aqui eu não lembro como que eu peguei, mas... É muito da hora tá fazendo aqui. Olha só. Acho que tem algum jeito da gente tá ficando menor ainda. Não sei, mano. Mas é boa essa ideia aqui de item. Pronto. Peguei outro ovo aqui. Vamos tá indo ali. Que? Que isso, velho? Parece que... Nossa. Nossa. Parece que o meu cabelo é a barba do bicho. Olha isso. Que bizarro. Mas tem ali o noobinho e o aviãozinho. Muito da hora. Olha só que legal que ficou, mano. Fiz aqui de novo o negócio da cabeça grande. E dá pra gente tá fazendo um mapa de terror, né? Alguma coisa do tipo. Tipo, você manda seu amigo ficar com essa skin aqui, se ele tiver o ovo. Chega, tô camuflado aqui, mano. Mas então, é isso, mano. Espero que tenha dado algumas ideias aí pra vocês. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal e vira uma lontra aqui do Império. É isso. Falou! Tchau, tchau.